Beleza? Hoje, então, tô aqui pra fazer mais um vídeo sobre phrasal verbs, né? Então, dessa vez, eu escolhi alguns phrasal verbs com fall. Então, começando aqui, eu tenho fall apart, tá? Então, o que significa fall apart? Fall apart tem alguns significados. O primeiro deles que eu coloquei aqui é to come apart, disintegrate, or break off. Então, é literalmente se desmanchar, se desfazer em pedaços, né? Então, por exemplo aqui, don't be reckless, or your plans may fall apart. Então, não seja descuidado, ou seus planos vão se desfazer, vão se desintegrar. É claro que aqui tá mais no sentido figurado, né? Mas a gente entende que é se desfazer. To have a nervous breakdown. Esse daqui é muito utilizado. Então, ter um colapso nervoso, né? Você cair no choro, ou cair num desespero, né? Entrar em desespero. They have fallen apart. Eles entraram em desespero. They have lost control of themselves emotionally. Eles perderam o controle emocionalmente falando, né? Eles se desesperaram. Isso é muito comum a gente falar usando o fall apart. Imagina se os cachorros não começam a latir. Eu começar a gravar, eles querem participar do vídeo. She had to get some rest or she was going to fall apart. Ela teve que tirar um descanso, né? Teve que descansar um pouco. Ou ela teria um colapso nervoso. Ou ela entraria em desespero. Ou ela teria uma crise nervosa, né? Or she was going to fall apart. Então, o fall apart é nesse sentido também. E no sentido literal, né? Quebrar em vários pedaços. Se desfazer, né? Então, por exemplo. The book fell apart in my hands. O livro se desfez. O livro se desmanchou nas minhas mãos, tá? Então, nesse sentido, eu tenho o fall apart. Fallout. Então, eu tenho aqui três significados para o fallout. Fallout pode ser something comes out of a pocket, for example, and falls on the ground. Então, digamos que você está caminhando pela rua e tem, sei lá, uma chave no teu bolso, o celular no teu bolso, uma moeda, enfim, e cai do teu bolso no chão. Isso é literalmente fall out. Quer dizer, cai fora do teu bolso e cai no chão, né? Fall out. Então, é uma dedução simples, né? Porque é cair para fora de algum lugar. Fall out, né? To have a quarrel. Então, você ter uma discussão, você ter uma briga com alguém, né? Carrie is always falling out with people. A Carrie está sempre discutindo, está sempre batendo boca, está sempre brigando com alguém, com as pessoas. E when something, for example, a tooth or hair is no longer attached to your body. Então, quando cai um dente de uma criança ou cai teu cabelo, por exemplo, né? Não está mais ligado ao teu corpo. Então, isso também é fall out. The drugs made her hair fall out. Então, os remédios fizeram o cabelo dela cair. Quer dizer, não está mais conectado ao corpo, né? Então, fall out. Tem mais um exemplo aqui, né? They fell out over some stupid issue. Aqui é no sentido de brigar, né? Eles brigaram a respeito de uma coisa boba, né? De um assunto idiota. Então, they fell out over some stupid little issue. Or it was the first time Bill and I had fallen out. Foi a primeira vez que eu e Bill discutimos. Então, aqui mais no sentido de bater boca, de discutir. O outro phrasal verb com fall que eu peguei aqui foi fall for. Que é fall for somebody, geralmente. Ou fall for something. É incrível, né? Começar a gravar cachorro-late, passa caminhão na rua, passa avião. É uma coisa... Então, o primeiro significado do fall for... To be tricked into believing something that is not true. Então, ser enganado a acreditar em alguma coisa que não é verdade. He is too smart to fall for that trick. Então, ele é esperto demais pra cair nesse truque, né? Pra cair nessa enganação. Pra ser enganado desse jeito, tá? Então, he is too smart to fall for that trick. Pode ser também to start to love someone, né? Que a gente tem o fall in love, né? Que é apaixonar-se. Fall for também tem esse sentido. That was the summer I worked at the fairground and met and fell for Lucy. Ah, que bonitinho, né? Então, foi o verão que eu trabalhei no fairground. É tipo aqueles parques de diversões que a gente vê, né? And met and fell e conheci e me apaixonei pela Lucy. Or to like a place as soon as you see it. Então, gostar de um lugar assim que você vê, né? Assim que você chega lá, tá? Então, ou ser enganado, acreditar em alguma coisa que não é verdade. Ou se apaixonar por alguém são os dois sentidos mais utilizados do fall for. O quarto phrasal verb, então, com fall. Fall behind. Esse é muito utilizado, tá? Fall behind é você ficar pra trás, né? Já vem, já diz aqui o behind, né? Que é atrás. Então, você ficar pra trás. Você se atrasar, tá? Então, to move more slowly than other people so that they gradually move further ahead of you. Então, se mover mais lentamente do que as outras pessoas de uma maneira que eles gradualmente ficam à frente de você. His mother was chatting and... Aqui faltou um didn't. And didn't notice... Didn't notice that he had fallen behind. A mãe dele estava conversando, né? E não percebeu que ele ficou pra trás. Que ele se atrasou. Que ele foi ficando pra trás, tá? She hurt her ankle and had fallen behind the others. Nossa, quanto erro, teacher. Ela machucou o tornozelo e ficou pra trás dos outros. Se atrasou, né? Acabou ficando pra trás. Outro sentido do fall behind também é ter menos sucesso do que os outros, do que outras empresas, do que outros países. Não deixa de ser um ficar pra trás e se atrasar, né? Depois do tempo que ela passou no hospital, os pais da Jane estão com medo que ela tenha ficado pra trás, tenha se atrasado no sentido da educação, né? Na escola. Então, como ela ficou muito tempo no hospital, eles têm medo que ela fique pra trás na escola, que ela se atrase com os estudos. Outro sentido, então. To fail to finish a piece of work or pay someone money that you owe them at the right time. Então, falhar, né? Não conseguir terminar um trabalho ou pagar o dinheiro de alguém que você deve no tempo previsto. Quer dizer, atrasar algum pagamento ou a entrega de algum trabalho. Depois de perder o emprego, after losing his job, he fell behind with his mortgage payments. Então, depois de perder o emprego, ele atrasou os pagamentos da hipoteca. Então, não tinha mais dinheiro, perdeu o emprego, não conseguiu honrar com seus pagamentos, né? Na hora certa. Então, também pode ser atrasar pagamentos de alguma coisa. The project has fallen behind schedule. O projeto está atrasado na questão de horários, né? De datas previstas. Então, has fallen behind. Atrasou as datas, né? E eu acredito que esse daqui é o último, né? Que eu coloquei, que é o fall in. Fall in. Então, to fall onto the ground. Cair pro chão. Onto the ground. Quer dizer, desabar. Sinônimo de collapse. Então, literalmente, desabar. Ruir. The roof fell in during the hurricane. O telhado desabou durante o furacão. We need to fix the ceiling before it falls in on us. Nós precisamos consertar o teto, né? O forro. Roof é o telhado por fora, né? E ceiling é o forro por dentro. Before it falls in on us. Então, nós precisamos consertar o forro, né? O teto. Antes que ele desabe em cima da gente. Então, é desabar. Ruir. Ou pode ser também. To start walking or forming a line of people behind someone else. Então, começar a andar ou formar uma fila de pessoas atrás de outro. Vai fazer uma fila, literalmente, tá? Fazer uma fila. His men fell in behind him. Os homens dele, né? Então, provavelmente, o seu batalhão, a sua turma, o seu grupo, a sua equipe, formaram uma fila atrás dele. Caroline sighed. Sighed é tipo suspirou, tá? And fell behind him. E ficou atrás dele. Tá? Então, permaneceu atrás dele. Esse foi o último. Então, não são só esses os phrasal verbs que existem com o fall, né? Eu escolhi cinco pra colocar aqui. Não adianta também eu querer fazer um vídeo enorme, né? Aos pouquinhos, a gente vai memorizando os phrasal verbs. Não são poucos, mas também não adianta a gente colocar todos num vídeo só. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu vou colocar todas as informações dos meus cursos, das minhas aulas, aí na descrição do vídeo. Estou com novos planos para o ano que vem, inclusive algumas aulas de resolução de questões de concurso para o próximo ano. Esse ano eu tive as turmas de inglês para concurso público, focando bastante em gramática. Ano que vem eu quero ver se eu faço turmas de resoluções de questões. E vai ter o meu WhatsApp ali, quem quiser alguma informação. E agora, para dezembro e janeiro, eu vou ter aulas ao vivo do preparatório para o concurso de calcaia da Banca Cetred. Então, quem tiver interesse e quiser mais informação, só me chamar lá no WhatsApp, ok? So, bye bye and see you next video.